Love Between Fire and Devil é uma série de televisão chinesa baseada no romance do mesmo nome escrito por Jiu Liu Fei Xiang, estrelado por Yu Shuxin e Jilang Wang em papéis principais. O temível Lorde Devil, Dong Feng Qing, Jilang Wang uma vez forjou o caos absoluto no reino dos deuses derrotando clãs inteiros e derrotando todos os seus inimigos à frente de seu temível exército de demônios. Mas uma guerreira acaba aprisionando ele durante milhares de anos. Uma das jovens do exército derrotado renasce como uma fada chamada Xiao Lan Wang Yu Shuxin muitos milhares de anos depois. Lorde Devil há muito tempo foi amaldiçoado e aprisionado em uma torre mágica e permaneceu lá por milhares de anos. Mas quando devido a um acidente Xiao Lan Wang involuntariamente o libera. Ele pensa que pode escapar, ele acredita que tudo que precisa fazer é sacrificar Xiao Lan Wang e estará livre para desencadear o caos novamente e conquistar o mundo conhecido. Porém há uma reviravolta no processo de se libertar, alguma mágica acontece e os dois acabam trocando de corpos. De repente o temível Lorde está preso no corpo de uma pequena fadinha e Xiao Lan Wang encontra-se em uma posse de força sobre-humana. E aí 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 E aí